Nesse vídeo, eu gostaria de falar a respeito da minha experiência com o Cobra. Tem pouco tempo que eu comecei a fazer o uso da frequência do Cobra, e o meu primeiro contato com ela, eu até já falei aqui em algumas lives, eu tive os meus sentidos super aguçados, principalmente com relação a escutar, ao nível de percepção também muito alto também, que aumentou bastante. Só que a primeira vez que eu usei, eu usei a versão pura, e usei muito alto, dei um som muito alto. Então, depois que eu parei de escutar, depois de 30 minutos utilizando o som, eu senti que as minhas percepções estavam hiperativadas. E eu fui utilizando, e no momento que eu ia fazendo as minhas coisas, no meu dia a dia, em um intervalo ou outro, eu sempre utilizava a frequência do Cobra, nem que seja, às vezes, por 10, 15 minutos. Eu utilizei durante uma semana, e às vezes descansava um, dois dias sem utilizar. E eu percebi que as principais benesses, os principais benefícios, apareceram justamente no momento da pausa. Eu utilizava, dava pausa e recebia. E onde eu senti maior melhora, foi com relação ao estado mental. No meu estado mental, você se sente sadio, você se sente consciente das coisas, você se sente em paz, consigo mesmo, consegue ter o nível de percepção em contato com outras pessoas, muito mais ampurado. Até mesmo a questão de pensamentos, detectar o que a pessoa está pensando, o que a pessoa está sentindo. A minha comunicação também, meu interagir com outras pessoas também melhorou. E tive melhoras também, na questão do meu trabalho, na minha área profissional. Nesses últimos dias, coisas muito boas têm acontecido com a minha profissão, com o meu trabalho. Coisas que não estavam acontecendo antes. Então, a frequência do Cobra tem sido muito útil para mim. E eu estou utilizando ele diariamente. Hoje eu já utilizei e estou fazendo assim. Eu utilizo um, dois dias, descanso um, utilizo ele um, dois dias, descanso o outro. E eu tenho recebido também muito feedback positivo de muitas pessoas que estão utilizando a frequência do Cobra. Também tenho recebido esse bom retorno das pessoas que fizeram a doação aqui para o meu canal e recebeu a frequência do Cobra por e-mail. A outra questão é que tem pessoas que têm me comunicado, me informado a respeito de catarse. Que é aquele efeito de limpeza, de melhora, principalmente com relação à saúde. Bom, com relação à saúde, eu não tenho muito o que falar porque já tem uns seis anos que eu tenho a minha saúde perfeita. Que eu não tenho nada. Então, eu não senti nada com relação à saúde porque eu não tinha o que melhorar, entendeu? Eu já não senti, eu cuido bem, muito bem da minha saúde. Já faz muito tempo que eu adquiri o conhecimento. Como você viver sua vida bem, sem se preocupar com isso, sem se preocupar com outras coisas, não. Que é questão de saúde. Mas eu senti, eu estou sentindo uma melhora, assim, visível, entendeu? Muito bem perceptível no uso da frequência do Cobra. Principalmente na questão financeira, na questão da minha profissão. E na questão de percepção também. Até a questão de estudo, para fazer o documentário sobre a frequência do Cobra, Eu tive que estudar bastante, li vários livros, né? Quem não assistiu, assiste, por favor. É um documentário bem completo, está perdendo. Levei muito tempo estudando para fazer aquele documentário. Só estou na primeira parte, pretendo fazer outras partes também, mais completo. Quem ainda não utilizou, recomendo utilizar. Porque, segundo os estudos que eu pesquisei, ele tem efeitos na saúde. Tem efeitos na questão da sua inteligência. Tem efeitos na questão financeira. Tem efeitos em diversas áreas. Quem quer entender mais a respeito da origem. Da onde foi, da onde saiu essa questão da frequência do Cobra. É só você assistir o vídeo documentário que eu fiz. Está no meu canal. O que muita gente tem perguntado, e eu me motivou a fazer esse vídeo aqui. Não só compartilhando as minhas experiências. Mas é o seguinte. Ah, Thiago, eu posso fazer a frequência do Cobra juntamente com a reprogramação mental? Pode. Pode sim. A única contradicação é se essa reprogramação mental tiver uma frequência ali embutida. Tá? Uma frequência alfa, gama, teta, enfim. Mas se não tiver nenhuma frequência, tiver só a reprogramação mental, só a voz da pessoa que está falando, né? Pode ter até música, enfim. Não tem problema nenhum. Aí pode-se usar os dois, sem nenhuma contraindicação. Ah, Thiago, quanto tempo eu utilizo a frequência do Cobra? Bom, a minha recomendação inicial foi fazer 21 dias consecutivos e depois fazer uma semana e descansar uma semana. Fazer uma semana e descansar uma semana. Tem a questão da carta também, que é bem interessante. Que é você, por exemplo, você quer se curar de uma doença, você quer ter um objetivo financeiro, Você deve escrever pra onde você quer ir. E eu tenho certeza e vi relatos também de pessoas, ah, eu não escrevi a carta ainda. Quando você... Porque acontece, a maioria das pessoas, elas não sabem pra onde ela quer. Pra você ter uma ideia, que sabe o que querem, mas na verdade ela não sabe. Porque se mandar escrever uma carta, ó, quero que você imagina onde você quer estar daqui, sei lá, 5 anos. A pessoa vai ter dificuldade. A pessoa vai vir em várias dúvidas, será que eu quero mesmo? Então aí já é uma resistência. Então é preciso quebrar esse paradigma e escrever essa tal carta pra onde que você quer ir. Entendeu? Tem que ser do futuro pro passado. Né? Imagina se eu tivesse um câncer, um exemplo, e eu quisesse ficar curado, Eu tenho que me escrever, tenho que escrever essa carta, sei lá, 5 anos no futuro. E eu já estando curado, e dizendo pra mim, escrevendo na carta como foi chegar até esse processo. Questão financeira, a mesma coisa. E essa carta você vai ver ela diariamente, vai ler ela diariamente. E vai elaborar uma estratégia pra saber como você vai chegar na tal cura. Qual alimentação você vai fazer, o que você vai fazer durante o seu dia pra poder obter a cura. Com isso você aumenta a probabilidade muito grande de você obter aquilo que você deseja. Porque agora você montou uma estratégia e tá buscando aquilo que você quer. Questão da carta do futuro, nada mais é do colapso da função do onda. Da função de onda, que tá até na bíblia, né? Você crendo que receberam, receberão. Crendo que receberam, é no passado, receberão no futuro. Entendeu? Então é o mesmo esquema, você crendo que recebeu, ainda no passado, você receberá no futuro. Que é a questão de você colapsar, pensar como se já tivesse tido aquilo. Tá? Então é assim que a gente deve colapsar a função de onda. Imaginar como se já tivesse tido aquilo. Seja o que for. Seja qual área for. Sentimental, profissional, financeiro. Entende? Antes de qualquer sugestão, eu sugiro vocês refletirem a respeito do seguinte. Vocês devem observar, você... Você deve observar o seu corpo. Se você se sente melhor utilizando a frequência do cobre de noite, a onda de noite, use apenas a de noite. Se você... Ah, Thiago, eu me sinto bem fazendo um dia e descansando um dia. Então faça isso. Ao mesmo tempo que você tem que se sentir bem, você tem que observar qual é o que tá trazendo mais resultado pra você. Porque a frequência do cobre funciona através da ressonância harmônica. E dependendo do estado que você esteja, quando entra uma frequência benéfica, pode ter tido algum tipo de catarse, entendeu? Isso é possível, mas isso já é efeito da melhora. Talvez uma pequena tontura, uma pequena dor de cabeça, entendeu? Ou se for usar de noite, de repente a pura, né? Que não é pra se usar de noite, mas caso você use... Você tem uma pequena insônia, ter algum tipo de sonho, ou ter tipo algum tipo de visão. Isso aí é normal, tá? E você começa a ter experiência também em extrasensoriais, entendeu? Quando eu digo extrasensoriais, eu digo de você... Tipo, a questão de percepção sua, tudo fica mais amplificado. Então, muita gente tem me perguntado, eu quis fazer esse vídeo pra compartilhar a minha experiência. Tenho gostado bastante, incentivo a qualquer um fazer. É uma frequência que tem embasamento, tem estudo, tem médicos importantes falando a respeito dessa frequência, né? Quem não sabe do que eu tô falando, assista o meu vídeo. Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês poderem assistir. E é isso, eu vou fazer a parte 2 do documentário. Vou colocar mais informação lá. Pra qualquer efeito, pra tudo que você quiser desejar, vou dar uma olhada na descrição desse vídeo, tá? Não deixe de olhar, fica aqui na parte de baixo da descrição desse vídeo. Quem quiser adquirir, pode só ver como é que é o processo aqui embaixo, tá? Já tem um link já na descrição. A pessoa faz a doação, eu recebo a notificação e já envio na mesma hora por e-mail. A de uso de dia, a de uso de noite, tá? A recomendação padrão é usar 21 dias e depois você fazer uma semana e descanso uma semana. Fazer uma semana e descanso uma semana. Essa é a recomendação inicial. Mas se você quiser sair um pouquinho fora desse esquema, e você tá sentindo que você tá se dando melhor assim, não tem problema também nenhum, tá? Não tem problema nenhum. Lembrando que a frequência do cobre é a frequência do ser humano perfeito. E essa frequência, ela foi muito bem elaborada. Ela é uma frequência diferente das frequências que você encontra no YouTube. Ela foi muito bem projetada, tá? Ela tem uma frequência elevadíssima e quanto maior for a frequência que você vai entrar em contato, mais a sua frequência se eleva mais ainda. Irei compartilhando mais experiência. Tô gostando bastante, entendeu? Tô fascinado, é algo realmente de outro mundo essa questão, entendeu? Como é que um simples som, né? Com o fone de ouvido pode ter essas mudanças radicais na nossa vida, entendeu? Ela te mantém centrado, entendeu? Ela evita que seu pensamento desvie pra outros caminhos, tenha pensamento negativo. Você tá fazendo as coisas, aquela frequência do cobre, ela te trava o teu pensamento pra que você não tenha pensamentos ruins, não veja pensamentos ruins na nossa mente. É muito bom mesmo. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Aqui foi o Thiago do canal Thiago Linux. Um abraço a todos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Amém. Amém.